O Alienista, conto de Machado de Assis, nós estamos no vídeo de número 43. Por que é que o Crispim não vem visitar-me? Dizia ela todos os dias. Respondiam-lhe, ora uma coisa, ora outra, afinal disseram-lhe a verdade inteira. A digna matrona não pôde conter a indignação e a vergonha. Nas explosões da cólera escaparam-lhe expressões soltas e vagas, como estas. Tratante, velhaco, ingrato, um patife que tem feito casas à custa de ungüentos falsificados e podres. Ah, tratante! Simão Bacamarte advertiu que, ainda quanto não fosse verdadeira a acusação contida nessas palavras, bastavam elas para mostrar que a excelente senhora estava, enfim, restituída ao perfeito desequilíbrio das faculdades. E prontamente lhe deu alta. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus Ultra, ou seja, mais além, era a sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura. Não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reino da razão. Plus Ultra. Não ficou alegre. Ficou preocupado. Cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. Vejamos, pensava ele. Vejamos se chega, enfim, a última verdade. A última verdade, né? A verdade que está pronta. A verdade que não tem mais contestação, né? Então, lembre-se daquela simplificação que eu comentei em algum dos vídeos passados, né? Então, eu digo, por exemplo, que água é só H2O. É só isso. É a definição última. Não é mais nada, né? E esqueço que os fenômenos verdadeiros são infinitos, né? Tem infinitas facetas. Ok. Vejamos se chega, enfim, a última verdade. Dizia isto, passeando ao lado da vasta sala, onde fulgurava a mais rica biblioteca dos domínios ultramarinos de sua majestade. Um amplo chambre de damasco, preso à cintura por um cordão de seda, com borlas de ouro, presente de uma universidade, envolvia o corpo majestoso e áustero do ilustre alienista. Borla lembra que é tipo como se fosse aquele pompomzinho, né? É importante o narrador enfatizar que esse roupão foi dado para mostrar que o alienista não é extravagante, né? Ele não gasta dinheiro com coisas que não sejam necessárias. A cabeleira cobria-lhe uma extensa e nobre calva adquirida nas cogitações cotidianas da ciência. Os pés, não delgados e femininos, não graúdos e mariolas, mas proporcionados ao vulto, eram resguardados por um par de sapatos cujas fivelas não passavam de simples e modesto latão. Nada de fivela de prata, nada disso. Veja a diferença. Só lhe notava luxo naquilo que era de origem científica. O que propriamente vinha dele trazia a cor da moderação e da singeleza. Virtudes tão ajustadas à pessoa de um sábio. Mas deveras estariam eles doidos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? E cavando por aí abaixo, eis o resultado a que chegou. Os cérebros bem organizados que ele acabava de curar eram tão desequilibrados como os outros. Sim, dizia ele consigo. Eu não posso ter a pretensão de haver-lhes incutido um sentimento ou uma faculdade nova. Uma e outra coisa existiam no estado latente, mas existiam. Aqui eu volto a conectar com a cartas de um diabo ao seu aprendiz. E com essa ideia que o diabo... Ele está fazendo o papel do diabo aqui. Ele não consegue colocar coisas novas em você. Ele consegue no máximo atiçar as vilanias que nós temos naturalmente dentro da gente. Para que no final das contas sejam as nossas vilanias, sejam as nossas escolhas. Então é essa a conclusão que ele está chegando. Todo mundo tem em si o mal. Pelo menos o mal como potencialidade. E isso daí é uma coisa... Pensa, não é uma coisa extraordinária de se pensar. Até se você é cristão, você vai acreditar que Jesus tinha em si o mal em potencialidade. Isso em estado dormente. Isso não é problema nenhum. Não é problema nenhum você olhar para o teu inimigo e pensar... Se eu conseguisse matá-lo sem ser preso... Você imagina aquela cena, né? Você estrangulando o cara, saindo sangue pela boca dele, sei lá. Não é mal nenhum. O mal é você pegar o que está latente e fazer com que ele se manifeste. Então aqui a gente tem um outro problema do Bacamarte. Ora, por mais que a gente siga os padrões dele, um cérebro são... Na verdade ele está buscando um santo. É isso que ele está buscando, né? Mas vamos lá. Um cérebro são, ele... É claro que ele vai ter essas maldades em latência. É claro que ele vai ter as maldades em latência. E a santidade, o que ele está chamando aqui de sanidade mental, né? Ou insanidade mental, ele misturou outras coisas. A sanidade estaria... Ou a santidade estaria justamente em não deixar essas coisas latentes aflorarem. Lembre-se, se não fosse assim, não teria sentido nenhum considerar a tentação de Jesus no deserto como tentação. Se não tivesse nenhuma possibilidade ali de maldade, né? Possibilidade alguma, alguma, alguma. Se não tivesse nada, 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 nada. Então seria tentação, né? Então Jesus estaria ali me fazendo um teatrinho, né? Ficando, olha, será que eu vou cair? Sendo que ele não tinha uma gota de maldade, nem latência, nem impossibilidade dentro dele, né? Isso parece... não parece nada lógico. Eu confesso que eu não sei o que os teólogos da igreja acham disso, mas pra mim parece uma ideia bem lógica, assim, né? Não sei o que a igreja acha disso. Bom, uma e outra coisa existiam no seu estado latente, mas existiam. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contraditórias. Uma é de gozo, outra é de abatimento. A de gozo foi por ver que, ao cabo de longas e pacientes investigações, constantes trabalhos, luta ingente, quer dizer, luta desmedida, né? Que não é nem... é sobre-humana, né? In-gente, não é de gente, digamos assim. Luta ingente com o povo. Podia afirmar esta verdade. Não havia loucos em Itaguaí. Itaguaí não possuía um só mentecapto. Mas tão depressa esta ideia lhe refrescar a alma, outra pareceu que neutralizou o primeiro efeito. Foi a ideia da dúvida. Pois que? Itaguaí não possuiria um único cérebro consertado? Esta conclusão tão absoluta não seria por isso mesmo errônea. Desculpe, esta conclusão tão absoluta não seria por isso mesmo errônea? E não vinha, portanto, destruir o largo e majestoso edifício da sua doutrina psicológica? A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos cronistas itaguaenses como uma das mais medonhas tempestades morais que tem desabado sobre os homens. Mas as tempestades só aterram os fracos. Os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. Vinte minutos depois, alumiou-se a fisionomia do alienista de uma suave claridade. Sim, há de ser isto, pensou ele. Isso é isto. Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral. Pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, de todas as qualidades, enfim, que podem formar um acabado mentecápito. Duvidou logo, é certo, e chegou mesmo a concluir que era ilusão. Mas sendo o homem prudente, resolveu convocar um conselho de amigos a quem interrogou com franqueza. A opinião foi afirmativa. Nenhum defeito? Nenhum, disse em coro a assembleia. Nenhum vício? Nada. Tudo perfeito? Tudo. Não, impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta magnificência. A simpatia é que vos faz falar. Estudo-me e nada acho que justifique os excessos de vossa bondade de me classificar como perfeito. A assembleia insistiu. O alienista resistiu. Finalmente o padre Lopes explicou tudo com este conceito digno de um observador. Sabe a razão por que não vê as suas elevadas qualidades, que aliás todos nós admiramos? É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras. Modéstia. Você não consegue ver que você é perfeito porque você é modesto. Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça juntamente alegre e triste, e ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo, recolheu-se a casa verde. Em vão a mulher e os amigos lhe disseram que ficasse, que estava perfeitamente são e equilibrado. Nem rogos, nem sugestões, nem lágrimas vos estiveram um só instante. A questão é científica, dizia ele, trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúne em mim mesmo a teoria e a prática. Simão, Simão, meu amor, dizia a esposa com o rosto lavado em lágrimas. Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente a repeliu. Fechada a porta da casa verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu dali a 17 meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Alguns chegam ao ponto de conjeturar que nunca houve outro louco além dele, em Itaguaí. Mas esta opinião, fundada em um boato que correu desde que o alinista expirou, não tem outra prova senão o boato. O boato duvidoso, pois é atribuído ao padre Lopes, que com tanto fogo realça as qualidades do grande homem. Seja como for, efetuou-se o enterro com muita pompa e rara solenidade. Então, temos o fim aqui. Olha que interessante essa frase. Há quem diga que não houve nenhum outro louco em Itaguaí além do próprio alinista. Ela funciona em dois níveis, ela está bem ali no meio da ironia. Você pode interpretar isso do modo do Bacamarte, ou seja, realmente ele foi o único caráter perfeito. Ou você pode interpretar isso do nosso modo, o modo do mundo, dizendo que o cara é louco desde o começo. E se a gente parar um pouco, é claro que é essa segunda interpretação que vai nos puxar. É só a gente lembrar, né? E aí é claro, a prepotência de ser uma pessoa, o perfeito, né? A prepotência de ter criado uma teoria e explicado toda a realidade. A estupidez de ter fechado os olhos à realidade, que é infinitamente mais complexa do que a teoria científica dele. Se a gente começar a analisar, a gente encontra defeito depois defeito nesse cara, né? Então, assim, como cientista, ele era perfeito, idôneo, honesto, etc. Mas como ser humano, ele é louco. Como que eu sei que ele é louco? Que teoria eu uso pra isso? Eu não preciso analisar a teoria, eu só vejo o que ele fez nessa cidade, né? E é só a gente ser sincero pra perceber que ele é o louco, né? Ou seja, é só porque o Simão Bacamarte pensa que o único mundo que há é o mundo da ciência, o resto é só opinião, subjetividade, etc. É que ele pensa que ele sendo perfeito nesse mundinho que ele pensa que é todo mundo, o mundo da ciência, ele é perfeito em todo quanto é lugar, né? E aí por isso que fica tão ridículo olhar alguém querendo explicar todo o fenômeno da loucura e fazendo tanta burrada assim, né? Como que a gente acha isso ridículo, né? Desde o começo. Mas lembre-se, só dá pra achar ele ridículo se a gente está num mundo normal. No mundo de todos nós.